Aplausos 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 Estou muito feliz nesta noite Por ter feito um gol Ele cabe a minha filha, ele pode estar assistindo Mas o importante é que a gente está dando vitória Todo mundo está feliz E assim, lutamos com muita força De vontade para conseguir Nosso objetivo no final E levantar o ataque Aplausos 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 Obrigado. 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 O Pai Reis! 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 Hoje eu vou fazer um pouco de novo, mas Eu sou porque eu tenho um pouco de seu lado e o meu lado e o meu lado. Eu tenho um bom exercício para aqui. Eu tenho um bom exercício para aprender a fazer isso. Obrigado. Obrigado. Boa! Boa!